Eu queria salientar principalmente o seguinte, tem uma estratégia nisso. O Brasil, ele cresceu, ele se amadureceu, ele tem novos desafios e a gente tem que estar preparado para responder esses novos desafios. Mesmo quando as coisas pareçam um pouco difíceis e ambiciosas, é lógico que em inúmeros setores nós ainda temos um apreço atávico a mecanismos instituídos na década de 60, desde o financiamento do FGTS, o financiamento... Na verdade, a TJLP, se não me engano, é da década de 90, 94. Então, eu acho que foi criado lá dentro do pacote do Real e tal, mas eu acho que a gente evolui. Assim como na década de 60 se criaram mecanismos que ainda funcionam em parte, mas que claramente estão no seu limite de geração de poupança e de encaminhamento do investimento, alguns deram um pouco menos certo, como o do BNDES, com o qual convivemos até hoje por conta do FGTS, mas outros têm funcionado, mas chega uma hora que, dado o tamanho do Brasil, dado o que a gente tem que fazer, a gente tem que superar. Até porque, na medida em que a gente superar e que a gente tomar esses passos, outras coisas começam a se resolver. Especificamente, todo mundo, por muitos anos, disse que o problema era que no Brasil não há crédito de longo prazo. A gente tem visto, eu testemunhei até quando estava no setor privado, que há uma grande demanda por crédito de longo prazo. É lógico que na medida em que a confiança na situação macroeconômica do país é forte, na medida em que os problemas fiscais são enfrentados, como começaram a ser enfrentados agora, está certo? Nessa medida, hoje já há demanda pelo longo prazo. Então, eu acho que a gente, obviamente, até como foi muito cautelosamente sugerido pelo presidente, a gente tem que enfrentar os desafios por parte. Aqui, o que a gente está fazendo é tomar, se assenhorar do fato de que hoje há demanda para médio e longo prazo. Então, a primeira parte do problema, que é o problema de que não havia crédito de longo prazo, hoje já há uma realidade. A gente tem que explorar essa realidade e ampliar. E eu digo crédito, crédito de mercado. Então, assim, os fundos de investimento querem comprar papel de 5, 7, 3, 10 anos. Os fundos de pensão também têm demanda para isso. Até o investidor estrangeiro, em alguns casos, também quer. Em algumas situações particulares, até o investidor individual. Então, assim, a demanda existe e continuará existindo na medida em que a gente enfrentar a situação fiscal e garantir a solvência do governo, garantir a estabilidade macroeconômica. Bom, o que a gente está fazendo aqui é dar um estímulo para aproveitar isso. Por quê? Nós, evidentemente, até porque somos um país de pouca poupança e com ainda algum risco de certo descompasso entre a tendência do crescimento das despesas e despesas obrigatórias, despesas criadas por lei e as receitas dos diversos níveis de governo, nós temos ainda uma taxa de juros alta. Bom, a primeira parte, a gente consegue, que é o prazo, a gente consegue trabalhar e isso que a gente está fazendo aqui. A segunda parte, a gente também está enfrentando e, por isso, a ênfase no ajuste fiscal. Mas, além disso, na medida em que o financiamento vai se ampliando para usar instrumentos de mercado, também a própria política monetária começa a ser mais forte, o que significa que ela alcança os seus objetivos sem a necessidade de ampliação mais drástica das taxas de juros. E este é um processo. Se a gente comparar com 10 anos atrás, nós já evoluímos. Se nós continuarmos, de um lado, a explorar o mercado de capitais que a gente já tem e, do outro lado, enfrentar a situação fiscal com firmeza e continuidade, também este outro problema vai começar a ser resolvido. E a gente sabe, entre outras coisas, que o maior vetor para aumento da poupança nacional é o próprio aumento da poupança do governo. E aí a gente volta para a questão do fiscal. Então, há uma estratégia, é uma estratégia bastante viciosa e uma estratégia que responde às necessidades e usa o que o Brasil já tem e já tem de melhor, entre outros, o próprio papel dinamizador do BNDES e abre espaço para o mercado de capitais, abre espaço para as instituições financeiras privadas, públicas, Banco do Brasil e todos os outros bancos privados também, através de seus bancos de investimento, estarem participando desse processo de ampliação das fontes de investimento. Eu acho que, como a gente comentou em abril, começamos pela área em que os riscos são menores e, portanto, pode ter uma resposta mais rápida. Aqui o presidente nos fala de um pipeline importante que talvez já comece a se concretizar como operações já no terceiro trimestre. Então, usando o que nós já temos, a gente consegue dar um passo importante para reformular a forma de financiamento da economia brasileira, inclusive o financiamento de longo prazo. Hoje há demanda por títulos de longo prazo. E, na medida em que o nosso equilíbrio macroeconômico e a situação fiscal forem prioridades e forem enfrentadas com êxitos, esta demanda tenderá a ampliar. E, na medida em que nós estivermos atendendo essa demanda através desses instrumentos, na medida em que uma maior proporção do financiamento da economia se der através de instrumentos de mercado, nós também estaremos avançando na questão, da própria questão dos juros de longo prazo, etc., que todo mundo conhece muito bem. Então, é muito importante fazer isso e, obviamente, a gente não vai comentar aqui, mas também é um tijolinho junto de outros instrumentos que vão também ser construídos dentro desse mesmo espírito. O BNDES continua sendo importante. Obviamente, a capacidade dele de ofertar crédito é função do tamanho do seu balanço, etc. Mas a gente está abrindo novas oportunidades para as empresas e para o setor financeiro e para os poupadores do Brasil. Porque não vamos esquecer, no final das contas, quer seja através de fundo de investimento, quer seja através de fundo de pensão, quer seja através até de compra individual em alguns casos, é o investidor brasileiro ou poupador brasileiro às famílias brasileiras e, eventualmente, também o investidor estrangeiro, que vai estar se beneficiando dessa oportunidade, ampliando o leque de instrumentos em que ele pode investir o capital e ter retornos. É assim que a gente vai conseguir dinamizar a nossa economia, é assim que as empresas vão ter mais oportunidades, mais acesso ao crédito para poderem estar investindo. Então, acho que é uma iniciativa, mais uma vez eu parabenizo o BNDES, o Ambimo, é uma iniciativa que pode ter repercussões extremamente importantes. E, talvez, não sei, de 20 e poucos anos em 20 e poucos anos, a gente até tenha coragem para dar um passo em ter novos mecanismos de financiamento, na medida em que, evidentemente, a economia brasileira de hoje não é a economia brasileira da década de 60, em que mecanismos de poupança forçada eram tão importantes e que realmente permitiram ter um surto de crescimento na segunda metade da década de 60, ou a coisa que foi desenhada lá dentro do escopo do plano real da TJLP. Nós podemos avançar e ter novas iniciativas para poder financiar o setor privado, tanto aí a parte industrial, a gente sabe a importância da nossa indústria se reequipar no momento em que os preços relativos lhe são mais favoráveis e devem continuar mais favoráveis. E, eventualmente, também vamos ver desdobramento disso até na parte de infraestrutura e outras coisas em que a gente também vem trabalhando, sempre olhando para criar o adequado equilíbrio entre os riscos, oportunidades e fontes de financiamento. Então, acho que esse é o significado dessa operação. E essa grande coisa também que eu quero refatizar. foi anunciado e está funcionando. Quem quiser bater com a empresa que quiser bater a porta lá no BNDES, com um banco de investimento junto ou do jeito que for, ela já está pronta para ser atendida e o BNDES vai estar olhando o projeto e é assim que a gente vai preparando a retomada do crescimento. Legenda Adriana Zanotto